Eu queria fazer uma canção Que pudesse tocar teu coração Me doar a ti num canto de louvor Com doçura teu olhar me alcançou Me prendeste em ti, tua graça me selou Sobre mim está tua bandeira de amor Hoje abro minha casa Vem fazer tua morada Alcançar os céus Num voo de fé Num gesto de louvor Te agradecer por teu imenso amor Senhor Eu queria fazer uma canção Que pudesse tocar teu coração Me doar a ti num canto de louvor Com doçura Com doçura teu olhar me alcançou Me prendeste em ti Me prendeste em ti, tua graça me selou Sobre mim está tua bandeira de amor Hoje abro minha casa Vem fazer tua morada Vem fazer tua morada Vem fazer tua morada Alcançar os céus No voo de fé No voo de fé No voo de fé No gesto de louvor Te agradecer por teu imenso amor Senhor 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 Amém. Amém.